Hoje o assunto é o mioma. O mioma é aquele caroço que aparece no útero de algumas mulheres, principalmente depois da menopausa. Será que ele causa câncer? Será que você precisa operar? Quais são os sintomas? Eu sou o Dr. Cleopo e você está aqui no Universo Oncologia, o nosso canal que fala sobre câncer, alimentação, plantas medicinais e também sobre fé e milagres. Aproveite e se inscreva aqui no canal, por favor, eu quero que você se inscreva. Para mim é muito importante que você se inscreva. É só apertar o dedinho embaixo e inscreva-se. Se você tem o Instagram também, segue a gente lá no Instagram. A abordagem lá é um pouco diferente. No arroba Universo Oncologia. O que é o mioma? O mioma é um tumor benigno do útero. Dá em todas as mulheres? Não. Dá em principalmente mulheres negras. Mulher que tem ascendência negra. Isso é uma coisa muito comum no nosso Brasil, já que é um país miscigenado. Música miscigenado, quase 100% de nós carrega no sangue a genética africana, que veio da África do Negro, obesidade, tabagismo e principalmente mulheres que entraram na menopausa. Como é que ele se apresenta? O mioma é um carocinho. E esse carocinho pode ser dentro do útero, na parede do útero, que recobre o útero, ou de fora do útero. Esse mioma, ele pode se apresentar de várias formas. Qual que é a forma mais comum? Pode apresentar como sangramento, cólica, no momento da menstruação, se a mulher ainda não estiver na menopausa. A mulher tem muita cólica, muita dor. Dor na relação sexual também é uma coisa muito comum de acontecer. Qual outro sintoma que o mioma pode dar? Ele vai crescendo. Ele cresce e vai ocupando a cavidade pélvica. Pasma, eu já operei mioma de quase 6 quilos, desse tamanho, do tamanho de um saco de cimento. Então, o mioma, ele tem que ser operado porque ele cresce no local e ele pode dar consequências. Ele pode apertar o intestino, comprimir o intestino. Ele pode comprimir os ureteres, que são os dois canais que saem do rim. Isso pode dar alteração no fluxo de urina, levando a cálculo, levando a dor e etc. E ele pode torcer também. O mioma pode ser pediculado. Ele pode ficar em cima do útero e ele torcer. Por isso que é muito importante que você tenha consciência que se você tem mioma ou não, e se você tem, qual a situação desse mioma e como ele pode te levar a uma ou outra consequência. Pois bem, qual que é o melhor exame pra gente saber que tem mioma ou não, como é que é o grau desse mioma? O melhor exemplo, o melhor exame é a ressonância magnética. Mas se começar com o ultrassom, já tá bom demais. O problema é que às vezes o ultrassom pode confundir o ovário com o mioma. Como assim o ovário com o mioma? Às vezes o mioma tem um líquido dentro e o ovário também pode ter um cisto. Você pode achar, o radiologista pode achar que é o ovário e na verdade é um mioma. Mas a ressonância sim, ela mostra o acometimento da parede do útero. Ela mostra se ele tá fora do útero, se ele tá dentro do útero, se ele tem risco de torcer, se ele tá pegando paramétrio, se ele tá entrando na escavação pélvica lá abaixo, comprimindo isso, atrapalhando você aí no banheiro, a defecar, a fazer cocô. Então, isso é um ponto importante. E aí muita gente pensa, doutor, esse mioma pode virar câncer? Isso pode acontecer? Pode acontecer. Quando que isso acontece? Acontece quando ele tem uma degeneração sarcomatosa. Mas o que é isso degeneração sarcomatosa? É quando ele se transforma em câncer. Porque o mioma nada mais é do que o músculo liso do útero. O nosso útero, ele é formado de músculo liso. E esse músculo, ele pode se transformar, então, em câncer. Mas a chance é grande ou pequena? A chance é de 0,05. Ah, mas então quer dizer que quase não tem câncer de útero, sarcoma de útero? Tem. Existe sim. Não é muito frequente, mas também não é incomum. A gente atende pacientes que têm sarcoma de útero. É importante saber que o sarcoma de útero, ele é diferente do sarcoma de retroperitoneo, que é aquela bola que tá dentro da barriga. Ele é uma entidade diferente e por isso que o estadiamento dele também é diferente. A gente fez um vídeo aqui sobre o estadiamento do câncer. Uma capinha amarela com escada que eu disse o grau de evolução do câncer. Também é importante a gente saber que nem todo sangramento pode ser mioma. Pode ser também o câncer de endométrio. Aquele câncer que dá em mulheres, principalmente as que têm diabetes, ou que estejam acima do peso. Tem um vídeo que eu fiz sobre o câncer de endométrio. Foi um dos primeiros vídeos aqui do canal. Tá aqui em cima o card pra você ver, se você quiser assistir depois. Que lá mostra como que é o câncer de endométrio. Muita gente gostou muito desse vídeo. Apesar de ser um dos primeiros que eu fiz, o pessoal aprendeu bastante coisa. Então, eu te recomendo a dar uma olhada também, se você tiver essa curiosidade. Mas e aí? Tem o mioma. O que nós vamos fazer? O melhor tratamento, mais rápido, mais assertivo, seria a cirurgia. A cirurgia pode ser no corte assim, aquele da cesárea, o que às vezes é muito ruim pra operar, porque ele tem um tamanho grande. Então, o médico não consegue olhar pro lado de cá, acessar o lado de cá, é muito difícil. E o corte de comprido, longitudinal. Tem também a cirurgia robótica e a cirurgia laparoscópica. Eu vou falar desse corte longitudinal. Quando a gente faz, a gente faz em cima da linha alba, que é um risco que você tem no seu abdômen. Dá uma olhada pra você ver. Tem um risquinho. A gente faz em cima daquele risquinho e dá pontinho de plástico pra ficar, ponto de vista estético, ficar bem. Agora, quando o mioma é muito grande, é muito difícil a gente fazer por vídeo laparoscopia. Que a gente coloca os trocata e todo mundo opera vesícula, acha que é laser. Na verdade, é vídeo laparoscopia. É difícil. Como é que você vai tirar o mioma daquele tamanho por furinhos? Aí, tem uma técnica que eu uso de morcelador. Que é um aparelhinho que coloca dentro da barriga e vai tirando o seu mioma como se fosse, literalmente, carne moída. Eu, particularmente, eu não gosto dessa técnica. Dá um ganho estético, eu concordo. Mas e se por um acaso, por um azarzinho pequenininho, tem um tumor maligno ali dentro? Como é que a pessoa vai saber? Como é que ela vai saber se teve ou não? Se foi estadiada? Se tem que fazer algum tratamento complementar ou não? Então, fica difícil. E a parte, o robô também, é possível fazer. É possível fazer por esteroscopia, uma retirada, dentro do útero. O médico passa um aparelho e olha lá no útero e tira por lá. Também é possível. E essa mulher é muito jovem. Doutor, eu sou muito jovem. Gostei em engravidar. Tive o meu primeiro filho. Mas agora eu estou com mioma. E ele está me causando sangramento, dor. Está me atrapalhando a engravidar. Você pode fazer a miomectomia. Abra o abdômen e tira só aquele mioma. Então, cada tratamento, ele é personalizado para determinada situação. Por isso que você tem que procurar um médico. Um médico experiente no assunto. E não fique com vergonha de pedir segunda opinião. Eu mesmo faço consulta online para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. E as pessoas me procuram para ter uma segunda opinião. E paciente minha, também procura outras pessoas para ter uma segunda opinião. Vão em São Paulo, fazem consulta online. E eu fico feliz porque quando elas voltam para operar comigo, elas voltam seguras de que realmente eu mostrei que aquele tratamento é o melhor para elas. Então, a segunda opinião, se você não estiver seguro com o seu médico, faça uma segunda opinião. É muito importante. Cuide da sua saúde, fique de olho no seu útero, faça seus exames, não deixe de procurar o seu NET regularmente. E se tiver algum problema, não tenha medo. Execute e faça o que tem que ser feito. Compartilhe esse vídeo com aquelas primas suas, aquelas tias, né? Você que é mulher cuidando do seu corpo, dê um like aí. E não se esqueça, se inscreva no canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus.